O TIE MP 3x3 é um lançamento budget recente da TIE Mofang. Se você já acompanha esse canal, sabe que budget significa custo-benefício e que se aplica a cubos que são dons e baratos ao mesmo tempo. O TIE MP sem dúvidas é um desses e também é uma atualização da linha MS da TIE. Mas será que no final das contas ele vale a pena? Isso você confere agora no vídeo de hoje. E vai rolar um sorteio dele, hein? Então fica até o final pra conferir e já deixa seu like e bora pro vídeo! E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui. Como vocês sabem, eu gosto pra caramba do cubo Tornado V2M. Mas Suzane, o que é que isso tem a ver com o TIE MP? Tem a ver com o fato que o TIE MP é basicamente o irmão mais novo do Tornado V2. E é o que tudo indica, o TIE MP foi lançado com uma opção budget ao Tornado. E eles possuem algumas semelhanças, mas também possuem algumas diferenças. Como eu vou falar bastante do Tornado nesse vídeo, eu confira o meu review dele caso você ainda não tenha visto. O link tá aqui no card e também na descrição. O unboxing do TIE MP é bem legal de ser feito. A caixa dele é extremamente bonita e inovadora. Eu nunca vi nenhuma caixa de cubo como essa. Dentro dela temos o cubo, a ferramenta de ajuste e o manual. O TIE MP é um dos cubos mágicos que de fábrica chegam bem mais ou menos. Ele só ficou com um feeling realmente bom após o ajuste e a lubrificação com os UBS BioCube que eu fiz nele. O TIE MP é um pouco menor que o Tornado V2M, com 56mm e pesando 72g. Apesar da diferença de tamanho ser praticamente mínima, é algo notável. Eu que uso bastante o Tornado, senti a diferença no tamanho. Mas nada que algumas sofres com o MP não te façam acostumar. Fora isso, visualmente falando, eles são basicamente iguais. Sério, ao apenas olhar pra eles, é difícil diferenciar qual é o MP e qual é o Tornado. Mas, girando-os, essa diferença fica um pouco menor, já que o giro do MP é mais áspero que o Tornadinho, mais barulhento. E também no giro, percebemos que o plástico do MP é mais barato que o do Tornado, gerando o aspecto de um cubo mais simples mesmo, já que o feeling do Tornado é bem, bem premium. Percebemos isso na construção dos cubos em si, onde o MP passa a ter um aspecto de construção barata se comparado ao Tornado V2. As peças também são diferentes e, como vocês podem perceber, existem imãs entre as peças do MP, mas eles não são ajustáveis como no Tornado. O MP conta com parafusos ajustáveis, diferente do Tornado. Porém, mesmo com isso, não acho que seja necessário mexer neles, já que o feeling do cubo você consegue ajustar utilizando a ferramenta que vem na caixa dele, onde o número 1 é o mais solto e o 5 o mais apertado. O meu ajuste eu deixei no 2, que foi o que eu melhor me adaptei. Corta-quina deles também não é muito diferente. O reverso, tanto do Tornado quanto do MP, não são tão bons assim, mas na minha opinião, no caso do Tornado, eu nem sinto isso durante as solves. Já no caso do MP, eu senti um pouco. E já que estamos falando de performance, algo não faz eu me sentir 100% confortável com o TMP. Durante as solves, eu tenho alguns travamentos e não consigo executar meus algoritmos de forma lisa nele. Eu sinto um pouco de dificuldade para completar os movimentos, como se o alinhamento das camadas não fosse suficiente. E isso é estranho, pois faz parecer ser um problema da fraqueza dos imãs, que não são tão fracos assim. Ao girar o cubo, sem ser nas solves, eu sinto os imãs com uma força média ou até forte. Porém, durante as solves, eu sinto esse problema com o alinhamento das camadas. Vai entender. Apesar disso, não acho o cubo nem um pouco ruim. Talvez eu só não tenha me acostumado com ele. Por isso, sinto esses travamentos no meu giro. Isso é muito normal, gente. Não só com o TMP, como com qualquer outros cubos. Eu poderia não me acostumar com eles. Eu recomendo esse cubo mágico justamente porque eu percebo que ele é um bom cubo mágico. Mesmo que não seja um cubo bom pra mim. Se você está iniciando no cubo, ou mesmo que não seja esse caso, mas se você não puder gastar tanto em um cubo mágico, o TMP com certeza é uma excelente escolha pra você. Agora, se você já quiser investir em um top de linha e já puder gastar um pouco mais, o Tornado V2M é uma opção melhor. Além disso, mesmo que você queira um budget, existem opções mais baratas do que o TMP, como o Mei Long ou o Little Magic. E adivinhem, esse cubo pode ser seu. Isso porque eu vou sorteá-lo para um membro sortudo aqui do canal. Se tornando membro, você ganha acesso a benefícios exclusivos que só os membros aqui do canal têm e ainda ajuda no crescimento do canal. Se você está assistindo esse vídeo aqui, na data de publicação dele, fica ligado. Pra participar, basta ser um membro aqui do canal na data do sorteio, que vai ser quando chegarmos à marca dos 100 membros. Na data que eu estou gravando esse vídeo, estamos com 87 membros, então se eu fosse você, eu não deixava pra depois e já me tornaria também pra poder participar desse sorteio. Assim que chegarmos aos 100 membros, eu vou comunicar a vocês pela comunidade do canal em uma postagem exclusiva pros membros, pra gente poder marcar uma data de eu fazer uma live pra sortear esse cubo, uma live apenas pros membros. O envio será feito gratuitamente pela minha conta, mas é válido apenas pra residentes aqui do Brasil. Então, se você não tá assistindo esse vídeo na data de publicação dele, fica ligado aqui na descrição, porque eu vou te contar se esse sorteio já foi feito ou não. Zane, qualquer nível do Seja Membro pode participar? Sim, qualquer membro participa do sorteio. Porém, membros de nível Rubik's ganham 1 ticket de participação, membros de nível Gun ganham 2 tickets de participação, e membros de nível Coelho ganham 3 tickets de participação. Ou seja, quanto maior for o seu nível do Seja Membro, mais chances você vai ter de ganhar esse cubinho aqui. Não perca tempo e torne-se um membro você também. E eu te agradeço desde já. E esse sorteio só está podendo ser feito por conta da BioCube, a loja com os melhores cubos mágicos aqui do Brasil. O Thiago, que é o dono da BioCube, que me enviou esse cubo e falou pra eu testado, e depois sorteá-lo pra vocês, membros do canal. O mínimo que podemos fazer é agradecê-lo aqui nos comentários, né não? Obrigada, Thiago. O link pra Bio se encontra na descrição e você pode usar o meu cupom SUZANIN5 pra garantir um descontinho no final da sua compra. Boa sorte para todos. Eu me chamo Suzane Coelho, e o meu objetivo é te apresentar cada vez mais esse mundo incrível dos cubos mágicos. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que esse review tenha te ajudado de alguma forma, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho